O Dia Internacional da Pessoa Idosa é comemorado no dia 1º de outubro e em Pato Branco foi celebrado com atividades organizadas pelo NIDEP através do projeto da UNAT Instituído pela Organização das Nações Unidas em 1991 o objetivo principal desta data é promover a conscientização sobre as questões que afetam as pessoas idosas além de celebrar suas contribuições para a sociedade Atualmente a população idosa no Brasil é composta por pessoas com mais de 60 anos representa cerca de 15% da população total de acordo com os dados do último recenseamento pelo IBGE Ainda segundo este recenseamento, este número equivale a aproximadamente 32 milhões de pessoas Mas o país precisa ficar atento O envelhecimento populacional no Brasil está acelerando e as projeções indicam que até 2050 Logo ali, os idosos podem representar mais de 30% da população brasileira E nós temos que nos preparar para essa nova fase de vida e eles são um bom exemplo dessa preparação Estar convivendo em um grupo melhora efetivamente a qualidade de vida, dá mais saúde na vida Sim, nós pensamos na saúde como foco de saúde física, mental e principalmente essa união garante a saúde social dos idosos Essa data busca chamar atenção para temas como o envelhecimento ativo a inclusão social dos idosos, a valorização de sua experiência e também para os desafios que enfrentam como o acesso à saúde os direitos sociais e a luta contra o preconceito etário Mariana Ayolf participa do projeto NAT o que lhe traz melhor qualidade de vida, sem dúvida Ajuda a manter o astral, a saúde, a memória Ajuda, também temos às vezes palestras que a gente adquire mais conhecimento Então é muito bom Eu disse que a senhora super recomenda Eu recomendo, muito